E aí galera, bom dia. 31 de dezembro de 2023, passando aqui para deixar um abraço para todos. Agradecer a confiança de todos os contratantes, ceremonialistas, também meus colegas de evento, meus amigos técnicos têm em mim e esperando que todos tenhamos um 2024 repleto de novos eventos maravilhosos. Tivemos esse ano. Desejar, acima de tudo, muita paz, amor, saúde, felicidade a todos. E que 2024 seja um ano tão brilhante quanto o de 2023 foi. Deixar um pouquinho de alguns trabalhos desse ano, de tantos que foram. E a questão também de marcar em algumas imagens, alguns amigos DJs que acabaram compartilhando a house comigo nesse ano. Espero ver todo mundo na pista em 2024 e que todos tenhamos uma grande passagem de ano. Valeu, abraço. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.